Música E quando a gente fala de tradição, gente, a gente está falando de colégio universitário. A gente estava batendo papo aqui nos bastidores, todo mundo sabe que eu estudei aqui. Eu achei uma foto da época que as meninas vinham vestidas de meninos e vice-versa. Faz muito tempo isso, a gente não precisa comentar. Mas tem muitos anos essa festa junina aqui, né professor? É, tem. Na verdade a gente nem sabe, né? Porque esse ano nós estamos fazendo 50 anos. A foto mais antiga que eu já achei aqui sobre festa junina é uma que aparece o meu pai, o professor Machado, vestido de padre, casando com o noivo e uma nova festa junina. E ela era de 73. Então você vê que o negócio aqui é antigo, né? O negócio aqui é antigo, o negócio é tradicional e bom. E nunca deixamos de fazer. Todos os anos nós fizemos. E entra ano, sai ano, a gente está vendo a participação cada vez maior da comunidade e principalmente da família, né? Você vê aqui, como a gente sempre fala, né? Filhos, ex-alunos, netos e tudo mais. Exatamente. Você vê hoje, por exemplo, né? A casa cheia, muita gente. Graças a Deus o tempo está ajudando, né? Porque há dois anos atrás, por exemplo, chovia muito, três anos atrás. Agora parece que melhorou um pouco. Então realmente tudo vai ver mesmo. A família gosta de vir, crescer já. Vem a mãe, vem o pai, vem o irmãozinho, vem a avó, vem o avô e o cunhado. E às vezes o cachorro. Então está vindo todo mundo. Agora, Machadinho, você falou aí 50 anos do colégio universitário. A gente tem muita coisa para falar, mas acho que a gente precisa destacar a questão aí de nove vezes. Eu quero que você continue essa frase, porque eu acho que essa frase tem que ficar para quem está nos assistindo. É, na verdade, nós somos pegos bem de surpresa ontem, porque o Enem, ele nunca anuncia o dia que ele vai dar o resultado das escolas. E ontem, para surpresa geral, ele soltou esse resultado. Plena sexta-feira, todo mundo preocupado com outras coisas, a festa junina, fim de semana, e sai o resultado. E o pessoal do Arintzá, que é o pessoal especialista nisso, eles têm todo um departamento lá que analisa o resultado. Só lembrando, o Enem, ele não publica mais a relação das escolas com classificação. Ele simplesmente, ele põe no ar uma planilha com a nota de todos os 6 milhões de alunos que participaram do Enem. E nessa regista de cada aluno tem o nome do aluno, o número da escola e as notas. Então, você tem que ter um programa que acha daqueles negócios todos, o número da nossa escola, aí pega todos os alunos, calcula a média de cada um, depois calcula a média da escola. Aí, para saber a posição em Londrina, aí você tem que achar as outras escolas de Londrina, fazer a mesma coisa com elas, fazer para classificar. Ou seja, é um trabalho que realmente não é para qualquer um. Você tem que estar muito preparado para fazer esse trabalho. E nesse ponto do Arintzá, ele tem toda uma estrutura pronta. Nós também conseguimos fazer, mas demorou um pouco mais. Então, eles nos ligaram, o outro falou, saiu, vocês ganharam de novo, que beleza. E era a nona vez, hein, gente? Nona vez, quer dizer, realmente é. Para nós é uma alegria que não tem tamanho, né? São nove vitórias, nenhuma escola de Londrina até hoje ganhou mais de uma vez. E foram só três que ganharam uma vez. E nós ganhamos nove. Quer dizer, é um predomínio absoluto, né? Modéstia à parte, sem modéstia nenhuma, né? É, não tem para ninguém mesmo. O Enem é o nosso negócio. Que legal. Legal, gente. Fica super feliz. Parabéns. Agora, bora curtir a festa junina e comemorar mais essa vitória. Isso aí. Vamos festar, né? E na festa junina do Colégio Universitário, vale tudo, tem muita diversão, muita brincadeira. E olha aqui, ó, estou com essa dupla, que está aqui hoje pela primeira vez, a Bianca participando aqui, né? É a primeira vez, primeiro ano dela aqui. E daí, o que você achou desse festeirê aqui no Arraiá do Colégio? É, eu achei que foi muito divertido. Como é que foi o ensaio? Eu fiquei, assim, um pouquinho nervosa. Mas e hoje, na hora de apresentar? Deu tudo certo? Eu vi que você dançou, se divertiu? Ah, foi bem divertido. Minha mãe dançou junto comigo. Que legal, né? E que legal o Colégio Universitário, trazer os pais, a família para dentro do colégio, né? Com certeza. Muito legal mesmo, gostei bastante. Então vamos lá, boa festa para você, chupa seu picolé. O que você gostou aqui? Você já comeu muita coisa? Estou vendo que está chupando esse picolé, gente, uma delícia. O que mais você gostou? Na verdade, no Colégio Universitário, eu gostei de tudo. É isso, está resolvido. Boa festa para vocês. Obrigada. Obrigada. E toda a diretoria é presente hoje na Super Festa Junina do Colégio Universitário, que é um ano de comemoração, muita comemoração. E a festa junina não poderia ser diferente, né, professor? É, mais uma alegria para nós de ver o Colégio Universitário completando 50 anos e algumas comemorações que nós estamos realizando, que já são tradições, que as famílias estão junto com o Colégio participando. E esta festa junina, todos os anos de nossa existência, ela sempre existiu. Então, para nós, completando agora os 50 anos, muitas atividades, como já tivemos a semana retrasada, com palestras importantíssimas e outras festas também que virão. Mas a alegria e a felicidade dos 50 anos de existência do Colégio é muito importante para nós. Nós agradecemos a confiança que a família deposita em nós e isso para nós é muito importante. E para coroar mais uma vez, nos exames do Enem hoje, nós alcançamos novamente o primeiro lugar em Londrina e um lugar de destaque muito bom no Paraná. São nove conquistas aqui em Londrina. E que venham novas conquistas e que as comemorações dos 50 anos continuem, porque a gente sabe que tem muita coisa por vir ainda, né, professor? Tem. E quem vai ganhar com isso são todos. Família, alunos, nós. E para nós isso é uma satisfação estar servindo a nossa sociedade. Isso mesmo. Parabéns e bora curtir a festa. Amém. Obrigado. Gente, o Tiago acabou de apresentar a pau de fita. Foi um sucesso. Aplaudidíssimo. Mas dá trabalho para fazer aquilo, não dá não, Tiago? Dá muito trabalho. Cansa demais. E para ensaiar, quanto tempo vocês demoraram? A gente levou mais ou menos um mês. Um mês, né? Mas saiu perfeito. Ninguém errou nada. Como eu disse no início, super aplaudido. Agora, Tiago, eu estou sabendo que é a primeira vez que você participa da festa junina do colégio. E aí? Adorou? Adorei. É muito legal. Tem várias brincadeiras, comida, food to work, várias coisas legais. Agora, Tiago, em quais barraquinhas você já brincou? Eu já brinquei na pescaria. Ganhou? Ganhei. O que mais? E a de jogar banha no alvo. Bom, então tem muita coisa ainda para brincar. Parabéns pela sua apresentação e um beijo. Obrigada. Um beijo também. Gente, quem acha que só as crianças que se divertem aqui na festa junina? Ó, muito enganado. Peguei no pulo a Patrícia brincando aqui de acertar as bolas. E cheia, ó, cheia de brinde, gente. É muito legal, né? Acho que a gente se diverte mais que eles, né? Com certeza, né? Imagina, basta ser mãe, tem que vir participar e ainda sair cheia das coisas das crianças, né? Delícia. Deixa eu te falar, você tem duas, pequena, uma mais ou menos, que já está entrando na adolescência, mas é sempre muito divertido, né? O que você tira disso tudo, dessa... Ah, desse momento que o colégio universitário proporciona. Aliás, todos os momentos eles trazem, agregam valor e agregam a família dentro do contexto. E aí? Então, eu acho que a interação do pai com a escola, participar desses momentos com as crianças é super bacana. Porque a gente vê a evolução deles, a gente vê cada pequeno detalhezinho, que às vezes parece uma bobagem, mas é tão gratificante pra gente. E eu acho que não tem. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto acolhida, essa escola pra mim é demais. Agora, eu estava ouvindo que a sua pequena, que já não é tão mais pequena assim, estava falando em inglês. Ai, que chique! Ai, delícia, né? A gente fica só observando o que que está falando, como é que está interagindo com as crianças, os professores aqui orientando os jogos, tudo em inglês. super bacana, eu acho que isso é bem legal, incentiva eles também e pra gente ver a evolução, mais uma vez, ponto positivo, né? Chegou a hora da Agenda do Lente com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. Se você adora uma exposição, não pode ficar fora da exposição Londrina, Cultura em Retratos, que vai até o dia 27 de julho, no Espaço Cultural SESI. Os fotógrafos Bruno Ferraro e Fábio Alcover deram um show e só lembrando que a entrada é gratuita. E agora, nos dias 6 e 7 de julho, tem no Yast Club, a feira Clube da Lave Mulheres Empreendedoras. Serão mais de 70 expositoras valorizando o empreendedorismo feminino. E pra entrar, basta levar apenas 1 kg de alimento. E os pequenos também têm vez aqui no Lente. No dia 6 de julho, a partir das 15h30, Vila Cultural Triolet acontece a Oficina de Teatro para as Crianças. Então não deixe de levar seu filho pra participar, curtir esse momento especial. As inscrições já estão abertas. Hoje fico por aqui, semana que vem eu volto com mais novidades, informações e tudo o que acontece na nossa cidade. Até lá! A dica hoje, gente, vem com novidade aqui na Órtica Vizolux. Uma nova grife. E que grife, né? E que grife, né, gente? Vizolux agora com Nina Hitch. Que é clássica, atemporal, chique. O que mais? Não, são adjetivos que não param, né? Não cabem em Nina Hitch. Qualquer adjetivo que você pensar, cabe aqui. Pronto, a gente tá vendo um pouco aqui de solar. Só lembrando que tem armação também. Isso, é uma grife completa, né, Nina Hitch. Tem receituário, tem solar. Solar todos graduáveis. Pode colocar grau no óculos de sol, tá? Ótimo! E eles são atemporais, tem os clássicos, o que tem cristais, são todos cristais Svarovski. Mais lindo que o outro. Por favor. Eu já escolhi o meu, que é de cristal, porque eu sou outra categoria. Já fui logo no Svarovski. E ficou maravilhoso. Olha isso. Perfeito. Olha, esse é a sua cara. Minha vez. Pronto. Quer dizer, chique. E é isso aí. Então fica a dica, não tem como não se apaixonar. Nina Hitch, agora aqui na Oscar Visuals. Música 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 No programa de hoje você vai comigo até o colégio universitário para a tradicional festa junina que uniu alegria, diversão e solidariedade. Acompanha também a Agenda do Lente com alguns dos principais acontecimentos da nossa cidade. E para finalizar, tem dicas da Oscar Bisolux, agora no Lente. E o colégio universitário promove mais uma super festa junina, já tradicional aqui na nossa cidade, com muita brincadeira, muita diversão. E esse ano, Raquel, diferente também, né? 50 anos aí do colégio e vocês trouxeram, além de tudo isso que eu falei, a solidariedade dentro desse contexto, não é? É verdade. Há alguns anos já nós temos ajudado a ala de queimados. Toda festa junina, as brincadeiras, o dinheiro é direcionado para o HU na ala dos queimados. Mas esse ano, nós fomos fazer uma visita lá e vimos a necessidade da ala da pediatria também. Então nós propusemos aos alunos que abraçassem essa causa também. É incrível como os nossos alunos têm consolidado o dar, o fazer e dar. Então como pensar para ajudar a ala também da pediatria, se só os brinquedos não daria nem o que a ala dos queimados necessitam? Então a terceira série, o nono ano, formandos, se uniram com o vinhão, que é o suco, né? Com o gengibre, que é o quentão sem álcool, né? E o milho cozido. Então uma barraca vendendo isso. Além do dinheirinho dos bombons, que o terceirão está vendendo. E o correio elegante que o nono ano também está fazendo. Como o terceirão é também tradição ter uma camiseta, ficou combinado assim. O dinheiro da camiseta separa e todo o restante vai para a ala da pediatria do HU. Então, e partindo deles, não fomos nós que, olha, façam isso, façam aquilo, não. É a iniciativa. Então, isso que nos traz uma alegria e uma realização, né? Sobretudo, é essa empatia de se colocar no lugar do outro. Não, é muito legal, gente, porque correio elegante, imagina eu, já vieram até me oferecer, mas eles falam que é para ajudar. Porque isso é muito bacana também. Então você acaba se envolvendo, comprando, é para ajudar mesmo. E o colégio tem feito ações muito específicas para essa questão da empatia, do amor ao próximo. E a gente está colhendo frutos hoje, né? Olha, é realmente isso que você está dizendo. É um processo, é uma construção. E para nós, nesses 50 anos, hoje é uma alegria, assim, que o coração parece que vai explodir. 50 anos, esses alunos envolvidos, olha, uma festa com as famílias, os pais dançando junto, as crianças, os adolescentes, e essa alegria de poder ajudar. Eles estão trabalhando sabendo que é para ajudar. Então tem coisa mais gratificante que isso, né? Para quem trabalha com educação, é realmente a concretização de um trabalho que não é a curto prazo. Ele é um processo e vem acontecendo de uma forma maravilhosa em vários momentos também do ano. Não é estanque. Em vários momentos do ano, os alunos se mobilizam para ajudar. Muito legal. E quando eu cheguei aqui, vi essa super festa junina, porque hoje eu achei, assim, que superou todas as expectativas, né? Superou de vocês também? Também. Então, o que a gente tem trabalhado esse ano? 50 anos, tradição, que o universitário realmente tenha a tradição, é um colégio de resultados, isso nunca a gente pode esquecer. No entanto, a inovação. Então, nós tivemos vários eventos trazendo a história do colégio, mas e daqui pra frente? E daqui cinco anos? E os outros 50 anos, né? E é isso também nessa festa junina. Você veja, trazer food truck é inovação. A gente sempre trabalhou com as barraquinhas. Então, no começo, será? Como vai ser? Mas a gente precisa mostrar que o colégio também evolui. Tá super antenado, né? Acho que isso também é legal a gente falar. Porque você fala, uau, mas nossa, mas que coisa moderna. E aceitação ótima. E as pessoas com quem nós conversamos também, super envolvidas e gostam da escola. Então, juntou todo esse pessoal do food truck com o nosso pessoal. E essa festa maravilhosa, gostosa, agradável. E vai longe, hein? E vai longe. Porque eu tô vendo família, os adolescentes estão chegando, os pais desses adolescentes estão chegando. E tem muita festa pra acontecer ainda. Tem a quadrilha do terceirão que, inclusive, vieram me convidar pra dançar. Aí eu falei, Jesus, será que eu aguento? Foi, né? Vai, né? Vamos ver. Vamos ver até o final da noite. Raquel, parabéns pela iniciativa. Festa super gostosa. Parabéns pelas inovações. Parabéns pelo prêmio, mais uma vez, né? Em primeiro lugar, pelo nono ano consecutivo. E que venham novas e outras e várias outras comemorações. É isso que a gente espera. E agradecer, né? A gente tem que agradecer sempre. Agradecer a confiança dos pais, que a maioria ex-alunos, Nós temos aí já netos de ex-alunos. Então, é realmente uma rede de família. É esse envolvimento que faz o universitário o que ele é, de fato. Gente, para e pensa. Olha o João Pedro, todo trabalhado. Olha lá. Chapéu. Veio dançar também pela primeira vez aqui no colégio universitário, né? Pela carinha dele, gente. Eu já vi que ele amou. Foi isso? Eu amei. Agora tá adorando. Tá adorando. É isso que você quer me dizer? Porque ele veio me chamar para dar entrevista, né? É porque a minha mãe falou que tinha um repórter aqui. Daí eu queria aparecer na TV. Pronto. Tá aparecendo na TV. Olha aí que coisa legal. Como é que foi o ensaio? É... Foi... Foi fácil. Muito fácil. É porque assim... Só era o caracol, o túnel e... Esqueci o outro. A quadrilha lá. Daí era o caminho da roça, a quentia. Daí olha a chuva. Era um monte de coisa. Era fácil. Então bora curtir a festa junina. Hã? Vai lá curtir a festa junina. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau. Gente, aqui na barraca do Terceirão tem milho. O que mais tem, Zé? Tem paçoca, tem bombom. Tudo de comida típica tem aqui. Tudo de comida típica. E só lembrando, gente, que a metade da renda vai pra onde? Solidário, né? Isso aí. Metade da renda vai pra UAU e a outra metade vai ser pra gente fazer a nossa camiseta, a nossa caneca de Terceirão. Agora me conta uma coisa. Bela super iniciativa de vocês, né? É querer fazer esse lado solidário aí. Obrigado pela coordenação também. Exatamente. Agora deixa eu ver. Eu tô vendo que as minhas estão... Como é que tá? Tá boa a venda? Tá. Tá saindo bastante. Tá saindo bastante? Bastante. Deixa eu ver como é que prepara... Acabou o milho? Peraí, mas não tem mais nenhum pra você vender ali pra gente mostrar? Quatro ainda. Quem vai comer milho aqui? Você? Então peraí, eu quero ver. O que você tá preparando aí? Esse aqui é um vinhão. Um vinhão sem álcool. Esse vinhão... Agora vamos ver se ela é boa vendedora, vai. Prepara bem esse milho pra nós. Vamos ver. Se sabe passar uma manteiga no milho. Olha lá, gente. Olha a habilidade. Pode colocar manteiga e sal? Quanto sai o milho? O milho é três. Três reais o milho, gente. E ainda tá ajudando o povo, é isso. Acho que isso faz a diferença, né? Pronto. Parabéns. Obrigada. Gente, é isso então. Então quem participou aqui do Colégio Universitário, terão todos esses alunos que estão participando. Parabéns pra vocês pela iniciativa, sucesso. E agora a gente vai conhecer mais um outro lado da festa junina aqui do Colégio Universitário. Gente, o João Vitor hoje super empolgado. Desde o quarto ano estuda aqui. Mais uma vez, uma festa junina muito bacana. Você participando ativamente, né, João Vitor? Com certeza. Ano passado eu não participei, mas esse ano eu pretendo ano que vem participar, porque a festa aqui é boa. Eu tô vendo que tem muita gente curtindo também a festa, sabe? Por exemplo, tem os amigos tirando sarro, por exemplo. Entendeu? Que também estão curtindo. É. Só que ninguém assume, né? Tá todo mundo curtindo de longe e ninguém assume, é isso? Pois é. E aí, João? Tudo bom? E a fé? Mas ele é um dançarino, né? Essa festa é boa, né? Acabei de chegar, mas a festa tá brava. A festa tá boa, é isso aí. Obrigada. E aí, João? E aí, João? E aí, João?